Eu, parado no bailão, ela com o po-po-zão e o po-po-zão no chão O po-po-zão no chão, o po-po-zão no chão Eu, parado no bailão, no bailão, ela com o po-po-zão O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão E o popôzão no chão